o problema do teu é por causa da md mano não pô coloquei no aplicativo zinho aqui mas você colocou o monitor e você colocou depois no best week o que então eu não arrumei em best weeker não também em best weeker eu só arrumei aqui no emulador tem que fazer pelo best weeker não reconhece é que pra mim é tudo diferente né por causa do meu monitor mas vocês miséria vai lá deixar o like lá abriu agora mano então não abriu fi agora agora você falou que ia abrir ainda não abri agora 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 vou ver se dá aquela largada qual que é o nome do teu canal mesmo? DarkTF eu tô escrito mas não aparece aqui mano oi que oi meu amor acho que esse aqui não é não deixa eu me achar quantos inscritos você tem? 2? 200 poxa pra mim não tá aparecendo aqui não não tem nem não tem que ver inscrições vai ao vivo aí aparece não aparece nada também só apareceu lá vi do guia aqui hein já apareceu já notificou vai estar aqui em cada aquele jeito que tá é porque eu não me inscrevi não ah o cara pinanta o cara dos homelos né brincadeira cara é aquela travadinha de no começo tá perdi legal por isso e meu amigo Saz se eu tiver você luteando ainda meia hora papo reto não Saz é a última sexta ele tá luteando os cara tem que saber meter bala com lute ruim meu amigo tem que saber meter bala com o cara do seu inimigo tá bom vou vou tentar rutear de um filho tá não tem nada mesmo ah bugar mira mas igual eu quando to de um que dou um capo e começa a bugar mira até a morte isso é tudo matar bugando o mito aham o filho tem que fazer praticar no mau treinamento pra você pra você pegar você pegar lute bom você tem que matar os cara cara você pega lute bem rápido pelo olímpado análise 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 só tô indo pra grave só também só tô achando um bagulho aqui coletinho já é e tem abrir mochila é e vê se não tinha muito com a mochila aberta assim é para com essa mania mano quando eu abro mochila eu abro só pegar joia e vaza mano só isso tem que saber a hora certa de cara a mochila o saiz e abre a mochila e deixa e deixa a mochila aberta até trocar me inteiro tá ligado carai olha os cara que não aberto correndo lá pra catuíche viado só vem só vem pegar o negativo já catu já é os cara pegando negativo de catu já correndo pra lá pra baixo viado olha os cara na garagem lá já já deitei um oi se o cara na dele portou via rosa oi se o alai li e foi finalizar ele teleportou via caraca que era só pra mim que tinha teleportado quando tu viu darck eu vi dois mano correndo o maior peição aqui agora o coda-se a como é que é o nome? eu já cambeleiro do darck agora eu vou trocar mano fazer outra já acho que é bom bonitinho não vou fazer outra mano eu vou tomar da hora agora sim dá pra ver o seu nome no overlay é que eu troquei só Mas vou fazer outra já Eu faço pro Guizão e eu faço pro Zeus Eu faço pro Guizão pro Zeus e já troca a minha Eu acho na hora do Igor X Eu acho muito melhor Eu ia fazer igual a dele mesmo pra mim Mas ia fazer outra cor, tá ligado? É, não, assim você também acha muito horrível Ah, o cara tá correndo na frente, na garagem da frente Posição S Mas ele passou na garagem Já passou Só te pito nele O que que você passa no seu vaso pra ser tão bom assim? É que eu vejo muito você jogando Olha o tipo eroba Entendeu? Será que o negócio pode falar disso aí? Você vai dar alguma coisa? Você vai falar dessas marcas aí? Acho que não Não Eu falei óleo de peroba Mas não Mas não tem não Mas o óleo tem óleo Não a marca Aí ele já soltou uma marca ali Quer saber o meu segredo? Arrasta pra cima Meu curso de AWM acabou de sair sobre como jogar Free Fire Arrasta pra cima Quer saber? Quer saber como eu comprei esse PC? Ah, só pra cima Vai lá pro site da Kabum Vai lá pro site da Kabum Tipo com a frase escrita Agora é só comprar Qual a forma de pagamento? Qual a forma de pagamento? Comprei aqui Olha lá onde tá o Praga Olha o número 4 Onde é que tá? Sim velho Fica falando de mim aí A gente entra nos assuntos e ele já se perde tudo Ele não sabe se eles conversam e jogam ao mesmo tempo Acho que ele para pra conversar o Dark Não viado Eu fui mandar mensagem pra ver a equipe pra menino aqui Não Ela falou assim que vai fazer um 4x4 pra nós Ela chegou essa mensagem aqui Ela falou que vai fazer um 4x4 pra nós aqui Eu comprei Não, mei Tive 4G Tô com 6, meu crio Mano, tô igual com o Angkoru Mano, se eu for ver minha live aí eu dou 360 Paporretes Igual o Blavelade É, Blavelade Só você? É que eu não gravo o jogo, cara Mano, assim, não fica fazendo igual eu Eu nem dou 360 Eu dou assim que nem você Só que o meu 360 não é imperfeito que nem você O ar é certinho, o ar é certinho Tá bom, serve o X agora Eu tenho o cartucho 3 aqui na mochila, quer que? É rápido Não, já tem já Tô de baobão Não, vocês já viram o meu 360? O meu 360 é perfeito, mano Tá bom Eu é perfeito, o meu é certinho no meio Nossa, mano Agora você é perfeito, então Agora É, não, não somenteu Ó, mano, tem espada que escola, meu porreto, fi Ele mata Ó os canais abertos ainda, meu amigo Eu nem dou 360, mano É botequinha, 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 fi Não Bota a cara de novo Bota a cara de novo Ó, 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 ó Ó o nome Ó o outro ali na pedra Caiu Gelo, gelo, gelo Gelo do alto Mano, seu gelo demorou um ano pra sair da minha frente Sim, mano O meu também deu Pra mim demorou sair, tá ligado Parando, velho Só matar agora Aí, tá Abriu pro ceguzão Preciso que ele ir Na sentira, quer dizer Tô sem mira, mano Eita, já tá aqui atrás do bagulho Melhor do time aqui, mano Mataram esse aí do gelo? Não Não Não, daqui de cima sim Ok, tem um aqui Vai abrir, vai abrir, parece Vai abrir Abre aí, miserável Pra dar tiro em mim Ai! Abriu Abriu Mano, tem mais um squad aqui na minha frente Papo rito, fi Muito cara aqui Boa questão, boa Nossa, morreu Dentro de esquipim, dentro de esquipim Morrendo, ó Ah, tá aqui no lance Ele se eliminou, mano Aham Mano, tem um squad lá, tem um squad lá atrás no drop Tem um squad lá atrás no drop Tem um squad lá atrás no drop Lá drop Lá atrászão lá, mano Lá tô dentro dos 10, Gui Ó, não, tá aqui na frente já, né Cerca da frente aí, ó Ah, vi, 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 vi Já vi, já vi Corri lá Os caras já tá tudo aqui já, mano Tô porrido Tô sem gel também, mano Eita, pô, os cara combando até a morte Tô mesmo, acho que dói, pô Mano, vou morrer aqui, velho Eu tô até aqui Ah, não, tô, não Tô sem bola Tetei um, trilhões Tetei um, trilhões Tetei até de gelo vermelho Boa Mano, apinei tudo Boa, boa, boa Tem mais um aqui, sais Capa Levanta, levanta, levanta Vai lá atrás, vai lá atrás Lá no... Bora, bora, bora 150 tem 150? 150 tem, 100, no drop Aparece Ô drop O drop ali 195 Eu acho que eu vi Pra trás Da onde eles vêem Ah, lá é loot, velho Ah Será? É loot, é loot É, tô vendo aqui Eu vi um gelo ainda colocado lá Agora foda, mano Eu acho É os caras que tá trocando ali Os caras que eu tinha visto aquela hora Eles aí tudo pra cá Cê matou tudo da escola? Matei, matei, matei Ah, muito bom, cara Meu Deus Vão ver na live depois Era tudo fortezinho, hein, fi Era tudo Era dois caras só, mano Tudo pute aqui Tudo pute aqui Era dois... Era dois caras escola aqui, ó Um cunho aberto aqui, né Tô sem bala, mano De SMG Tem três formas de pagamento, hein, Osas Qual? Ah, tá ligado Não, Osas, faz um Abre que ele fez Tem qualidade ainda Tá ligado Bom, amigo Fiz a MasterCard E a outra E a outra Já sei, coi Essa aí É o que tu tá pensando É, eu sei Caralho, mano Que susto, desgraça É que eu tô sem jogo no carro, mano Nem vi que vocês droparam de um lado Oxi Oxi Que fofa é essa, mano? Ai, eu sei Ai, eu sei Ai, eu sei fazer o debaiô Eu comprei um pitbull Ué Ele mordeu Eu tava olhando pro lado, viado Ele mordeu a marinu Mas esse carro me deixa surdo, cara Meu Deus, cara Na moral Vem rebola Nossa, muito bom No de force fit Sim, ó Ó, ó, ó Passar por dentro da casa aí Caralho Calma Vamo rolar aqui 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 Mano Caralho Bora, bora Fazer igual serão Ó, caracras central aqui, Guizão Caso central, Guizão Caso central, Guizão Caso central de PEC Acho que tem cara na direita É squad inteiro, squad inteiro, Guizão Squad inteiro Vai direita, direita, Gustavo É squad inteiro, aham É squad inteiro, aham Cadê? Derrubei um É vários, é vários Boa Ó, até passou pra salvar Passou pra salvar Cadê eles, mano? Caralho Estoura aquele gelo ali, Dark Estoura o gelo Qual, qual? O vermelho? Não, não, não Bora, bora, bora Tá Ah, mano Cai pro outro, cara Vem, 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 vem Vamo lá Bora, meu fi Não tá entrando, meu fi É É É Boa Pô, time Vocês vim se mandar uma ajuda aqui, mano Que é squad aqui comigo Tá ligado? Tá, mas tá indo, mano Esse carro não anda mais rápido Nós acabou de matar um segundo ali embaixo Nossa, tá pior que esse cara sai o game, meu amigo Tô montando 9 de dano Nerfaram ela Onde que ela tá? Casa central e biblioteca Um passando pro celeiro, um passando pro celeiro um Ô, também costa Ih, tomou costa Ó, meu já invertido do caralho Ai, ai, ai Tô olhando, tô olhando Ó, o gelo do Elton Ai, ai Tô olhando, tô olhando Ó, o gelo do Elton Ai, ai Caralho, Gui, olha meu colete, meu capacete, mano Foi só na passagemzinha Tô olhando o do celeiro, tem Ó, acho que o cara tá aqui Mano, tem o seu bisseleiro um, seu bisseleiro um Onde os caras das costas que estavam? Não sei Ah, já avistei Ó, mano Tá na metade Esse aqui lá é bugador de pixel, Dark Sabia que é tomador Vou fazer a bug, dá um close aqui Vai ter que pular aí, pular pra fora Cadê tu Dark? Cadê tu Dark? Mano, tô aqui dentro Entra a escola, mano Tem um cara negativo marcando aqui, tá? Libera o gelo aí, libera o gelo aí Vem cá Cura a turma, vem cá Cara chato, mano Tem um cara negativo, hein Caralho Mano, se roubar aquele celeiro ali, tá a mechfin Não sarra mais O do celeiro é bugador de pixel E ele tá sozinho ali, velho Mano, tem um Kai's cross boom, mano Cadê o cara que pegou meu loot lá Ó, o Kai's cross aqui lá Esse aí, mano Raskilis é o Raskilis é o Raskilis é o Vou ver lá marcado o cara lá Ele chega de randão lá Eu roxo, roxo Raskilis é o Raskilis é o Só PIX, só PIX Deitei Ó o cara do celeiro Passa no aberto, passa no aberto Capa nele Não contou, não contou Ah, é PIX Eu dei 2 nele, tinha Meu foi 142 no capo Dei capa não da casa verde Capa nele também Capa nele também Um tiro de 11 Mano, tem que negar minha negativa aqui na minha frente Tá de alp ainda, tá de alp Pô, tem cara no gás ainda Poxa, ainda Ah, meu Deus, o cara doente, mano Achei que já era O cara do celeiro É o cara do celeiro, mano Vocês esqueceram do cara do celeiro Achei que tinha passado Eu achei que tinha passado Eu tinha passado já Derrubi os dois aqui já O cara do celeiro Minha negativa Minha negativa Minha negativa Minha negativa Minha negativa Pera aí que tem um cara do celeiro aqui ainda Deixa eu bingar o... Pensei que já tinha ido embora Que o Gustavo tinha matado o cara Que tava passando pra trás do celeiro Sabendo que era doido Mano, os cara vai ter que vir pra safe aqui, mano Esse cara tá minha frente Deitei um aqui Só capa Finalizado Pra ficar no ódio Oh Pera aí A coquinha lá A capa dele tá inteira Sem gelo Deixe comigo aqui, ô, Gustavo Esse cara vai ter que vir pra safe Tô suave Tô sem gelo, mano Tô sem gelo, mano Vamos morrer pro gás Mano, tira um tiro cagadão nele De pre-fire Deitou ele? Não Um deitei Caraca, mano Sem a sense Caralho Não foi eliminado Só tem mais dois Tô sem gelo, hein Tô só com dois, mano Dropei um aqui Cadê? Vim na reta Dropei, dropei, dropei Vim na reta aí Peguei, peguei, peguei Vim, 27 barra zero de munição Na reta, de que? De ar? De ar Dropei dois pentes aqui na reta Olha o cara paradinho ali Pô, não, mano Fui mirar no copinho dele Colou do pinto, mano Meu Na meia alopei Mano, eu fui mirar no copinho dele Achando que ele tava fk, via Ah, é um botequim, mano, de Angelical! É, mano! É um botequim de Angelical! Ai, ai, tem outro aqui do outro lado! Matou esse aí? Ele tem aqui, outro ruxando C! Tô muito miado! É isso, porra! É um botequim de Angelical, mano, pra correr! Ah, você viu como ele avançou o gelo, mano? Puta que pariu, mano! Você viu como ele avançou o gelo? Pô, esses caras de gelica é muito botequim! Mano! Mano, não é X-treino não, mano! Não, não papei! Não, não papei! É X-treino, tem X-treino hoje, não tem? Tem X-treino aí, mano, uns quatro foi papado! Longe de mim! Tem X-treino hoje, não tem? Nove e meia! Não sei se vocês vão lá! Por causa do camp, mano! Tem camp hoje? Tô com 4x4 lá! Ah, um camp de 4x4 hoje! Ah! Que é o... Device e o Zeus vão jogar! O Device não apareceu ainda no Discord! Mas e nós aqui? Não vai ficar sem jogar nada? X-treino às 10 e meia da hora! Ah, não! Ele arrumou X-treino pra nós! Ah, tá! O Device tá online no Discord só! Já? 10 e meia, X-treino! Ah, pode crer! Eu não vou poder jogar nada, Elvis, que tristeza! Quer jogar uma, Yaga? Hã? Quer jogar uma, Yaga? Eu não, tá vendo o vídeo! Deixa eu andar pronta aí, tropinha! Não era eu! É, tu já tava pronto já! Fui cancelar! Não era aí! Caralho, mano! Cadê a live desse Dark? Brenda Silva! Ô, Brent! Cria aí! Cria aí pra nós! Cadê aí, ó, no grupo aí! Ih, acabou o meu todinho, mano! Tava muito bom! Acho que é esse do Dark, Sasso! Hã? É a live do Dark, é? É! Ah, demorou então, Fih! Só falta taxar os outros 4, né? Os outros 3, na verdade, Jago tá aí! Mano, sou muito bom de Jago, credo! Ô, Gizão é muito comprador de Embrenha, mano! Ah, Gizão? Sim, velho! Gizão é o rico! Já rebutei aqui! Ó, os mais ricos, mais ricos! É clonador de Católicos! Você acha que não, Fih? Ave Maria, que serve que não! Aí sim, hein! O cara com 10k de Dilma na conta dele, você acha que não é clonador de Católicos, Fih? Você acha que eu comprei meu PC com a moça? Eu comprei uma lavagem de dedo! O cara com a moça, cara! 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 Não, mas quando era pequeno, tipo, sei lá, eu não entendia a lavagem de dinheiro, eu entendia que o cara lavava o dinheiro! E a cara clava lá o dinheiro bonitinho na máquina de lavar! Pô, cai forte, mano! Cai forte! Ah, o louco! Ah, vai central! Que foge! Não, que ele já pegava a área azul lá em Sky, tá ligado? Ah, certo! Vai chegar lá, que aí eu mostro que os dois preços participarem o adiantado mais que nós ia lá e mamava! Mamava! Sai, velho! Cê gosta, né? Aham! Tinha machucada aqui, gente! Mano, pô, gota, gente! Calma, gente! Eu tô lá, está bem! Eu não sei, mas tá... Se ele pegar essa conta aqui do... Que o device tá usando... Sai, ruim! Só se tivesse o gelical, tá ligado, mas não tem! Ah, claro, né? Porque se eu tenho que achar por stem punk... É... É igual a minha conta aqui que eu tô... Ó, tem chapéu stem punk, né? Mas nem uso! Tem um gelical, não? Tem! Não! Tem! Eita, tem cara em central como, mané? Tem cara em central! Eita! Eita! Tem cara em central! Cara, caiu aqui embaixo, filho! Mano, tá dando aquele lag insano, filho! Vai, mãe, cara! Primeira partida purgatória! Mano, eu tô sem arma, hein! E você tá lagando também? Não! Mano, você acha que os cara tem PC de última geração? Você acha que vai travar? Isso é uma pergunta... Não, é uma pergunta do mano! O cara tem PC de última geração, será que vai travar? O Slink é a última geração? Puta que pariu, mano! O do Guizão é! E o seu é da décima geração? Nove mil! Eu não sou a décima, já? É a penúltima! Já tem, cara! Já! Caralho! Um papo red! Eu vou comprar a décima então, foda-se! Já tem um i3 da décima geração, que é o que eu... Derrubei um lá! Porra, se você chegar aqui na rucha, logo lá, mano! Ah, vai indo aí tudo lá! Na visão do NAC! Dá pra nós avançar? Eu já tô indo! Mano, eu tô indo pela esquerda aqui, viado! Bora, bora, bora! Tem gel, tá? Tem gel, tá? Claro que eu tenho, filho! Tem patch? Onde que eles estão aqui? Aqui na... Quadra? Passa a visão aí, viado! Marquei, ó! Visão, visão! Não render visão ainda não! Tem um correndo! Tem um correndo! Tem um correndo pela esquerda aqui, mano! Agora engole! Agora engole! Tem só mais um salvando, mano! Tô salvando um! Tô salvando onde? Atrás do gel! Correu! Vinte e um! Mano, vinte e quatro é muito boa pra porra! Minha adinho, minha adinho! Tomou o capo e ganhou! Ah, foi peito! Ainda bem! 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 Ele é mobile, gente! Ele liga pra taxa! Eu vou tá com a minha taxa da cruz! Você aí com essa taxa de mobile! Liou com o meu chito! Ah, mesmo se ele ligar pra taxa, vai continuar com a taxa de mobile! Vai! Lamentável! Última vez que eu liguei pra taxa, acabei na temporada com 87! Ah! Mas o cara não consegue nem jogar direito, mano! Mas também o KD tava como? O KD tava 2.75 só, mano! Daí o cara tem que ficar... Às vezes o cara vai atirar ali e ver que não vai dar capa, tem que parar e... É, mas eu... Não! De vez em quando eu fazia isso! A maioria das vezes fazia, não! Tem uma vez que a puta, tá ligado? Quando eu tava dando capa, eu comecei a me matar no peito! Mas a última vez que eu liguei pra taxa que a B com 87! A temporada! Não é tão difícil não, mano! Mas é foda, tá ligado? Aí tem uns mobile que é muito ruim, tá ligado? Que começa a dar peito pra caralho! Aí cê fica a puta também com essa fita também, tá ligado? Pra não morrer! Aí as vezes pega 2K pro último peito! É! Isso aí tem essa também! Tem essa também! Isso aí! Isso aí é Edmobile mesmo! É! Tem essa também! Mano, quem cê tá falando isso aí? Você também faz isso aí? Oxi! E Edmobile também! Quais todo mundo faz isso, doido? Até pro play, doido! O baque é? O baque é todo mundo! O baque e esses caras! Dá um capa e eu... O baque é o baque! O baque é do índice! O baque é o único que não liga pra ser ele! Ele dá no peito mesmo e foda-se! Quer matar! Ué! Eu acho que eu tô ligando também! Na hora que eu dou um capa e a mira passa e começa a bugar a mira no cara, fi! Vendo um 4x4 você vê! Se eu dou um capa e começo a bugar a mira, eu não sei! Pode só abrir o cara da capa! Eu já... 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 Eu só tomei peito pra você! Com o gizão ainda? Na hora que eu tinha um capa no gizão fico mais... Eu só tomei peito! Mano, e daí? Né ganhou! E aí? Né ganhou! Mano, aí deu peito! Mas Né ganhou! E aí? Quero! Quero! Aquele 4x4... E pega essa coroa aí! Caralho! Ih! Já peguei fi! Pra porreta! Consigo pegar pra tu aqui! Ui! Mano, essa amastra roda é muito chata! Tem bastante bala de AR aí! 342! 254! Mano! Tô com quase 300 bala de AR aqui! Só com 60! Daí Dark! Daí Dark! Tá mais tarde de mim! Mecizada! 160! Só com repente! Pronto! 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 Tá! Você sabe que nós é rajador de gelo? É! É mesmo! Não é peixe de bala fi! Não é rajador... Não é e dá um capa no cara e o cara bota gel! E não começa a achar gel! Tem que matar o cara no peito! Na hora que ele tira o gel você começa a bugar a mira nele! Tá ligado? Até lá taf! Né fi! Uxi! Acho que eu ligo é! Quebra o gelo e espera a mira grudada até depois que ela... O cara na aula de matemática... Ô Guizão! Caiu aí por que fi! Meio amigo! Muito babado! É isso que o cara quer ir atrás do Padofi! Preguiça de ir lá na ponte e descer mano! Dá a volta! É baiano agora né? Mas eu tenho muita preguiça! O boneco chega a cansar mano! Entendi! Eu estou em nome de baiano... Baianagem cara! Você tem preconceito com baiano ou viado? Pô vai que eu não vivo na rede! Eu não! É senão o Yaku já ia ficar puta aí! Aham! Ah fala mesmo! Não sei ou não! Ah o Yaku ta tudo montado e nem ta escutando! É isso é... Essas... Esse bagulho aqui é a mesma coisa que o Kut falou lá mano! Não ia pegar por aqui! Ele é! Ele é! Pode ter certeza que ele é! Tá ligado que não ia pegar por aqui mano! Uma possível trocação ali na frente! Fala igual ele! Uma possível trocação aqui na... Nesse lugar! Aí se pegar por aqui outra... Ô Carioca! Puta possível trocação aqui! Perguntaram se você é! Ah é! 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 Com certeza! Mano ele manda... Ele manda aquela assalto pra mim lá no atos! Insano! Hummm... E você gosta! Claro fi! É... Quem é que perguntou isso? Na Broderagem! Clácio! Ah! E sabe quem sou eu? Sabe! Ele disse que é teu amigo! É! É! A memória puxando! A memória puxando! Aquela travada insana! 49 EPS! Subiu de novo! Tá bom! Que eu postei no status! Nem sei mano! Ele jogou umas partidas com nós ainda! É mano! Ah mas nem tava aqui ainda! Tá ótimo! Foi antes de eu coisar meu PC ali! Deu aqueles bugs! Cara posição 330 as casinha da Proia! Beleza! Vou marcar eles! Caraca! Só 28 minutos de live ainda só! Ó um canal aberto lá viado! Ah meu gelo não saiu mano! Nossa sorte que o Dark tá aqui! Ó os cara lá também é rajador de gelo tá! Tem mira! Não tá nem focando a minha mira! Caralho né! Tô com ele pra onde mano! Já joguei dois gelos! Mano eu tô salvando! Mano tem uma que tinha uma boa insana fi! Tem viado! Caralho! O maluco não tá parando a gente a atirar nunca! Ele já tá avançando! Capanou! Ó o munico é ruxador fi! A gente ele cai tudo! Tá avançando aqui nem mesmo! Decapa nesse outro! Sem mira! Pô já avançou aqui já os dois fi! Deitei o lá de baixo! Mete granato! Já faz granato! Já faz granato! Já salvou lá! Debaixo! Mano tem um na minha frente! No meu choque! Na minha frente aqui! Tá ligado? Do meu ladinho aqui mesmo! Dois agora! Deitei um aqui comigo! Vem 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 vem! Vem comigo! Vem comigo! Ah morri mano! Não fica mal! Caralho! Decapa! Boa 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 boa! Salvou aqui um! Salvou aqui um! Salvou ele! Salvou ali hein! Caramba! Academia não! Fica malem aqui! Tem dois nem baixo! Tem dois nem embaixo! Ah! Tem gelo? Alguém tem gelo? Não! Zero gelo! Zero gelo! Vi�� operou na aba! Veitado da abre! Tem só de gelo vermelho! Sapou parece que é camp! O que dá para fora? Quero nghi Здi! Vai, vai, vai. Caraca, você é muito bom, não tem como não. Amém, mano. Nossa senhora, eu dei teu cabelo na minha frente. Se detônei muito do gelo que tinha na mão, mano. Alguma mira aí, alguma mira? Uma porraca, só dois jogos nos dois, mano. Obrigado, obrigado. O que ué, fogueira, meu Deus do céu, é muito doente. O que é? Quem usa fogueira, mano? É, mas fogueira faz diferença. É só que foi campo, calma. Que campo e fogueira pra que campo? doido o fogueiro do pedro opi doido cada uma maior o que eu tô aqui no final do voto o que manda não é maluco doente o contato com o sol também eu comprei isso opa já troca o trajetor já bem que eu senti um negócio a mais é o prazinho carioca ap eu foi uma tropa não olhar assim a o chat é que está na trocação eu parecia que é campe doido o troco os caras chamando a negativa do morro lá mané aonde vamos pegar por baixo da ponte a pique a visão já é pique camp e é campe o meu próximo jogador é é é esse do camp curte arrancadinha boa mané não coisa boa o 18 vivo ainda é gostosinho mas é assim que a manhã que tá indo é podia ter uns caro na ponte mano eu vou dar uma volta por debaixo da ponte aqui mano o 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 as vezes as vezes eles são nossas casas aqui já o 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 ai ai cara fala cara não quero quero o 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 do o 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